Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é Newton Silva. É com muito prazer que venha aqui trazer um vídeo para o canal JNB Paisagismo. Primeiramente, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver novos vídeos no canal. Deixe aquele seu super like para estar fortalecendo sempre o canal. Compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos. E é isso aí pessoal, quero agradecer a todos que têm se inscrevido no canal. O crescimento desse canal eu devo a todos vocês. Muito obrigado. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar dessa planta chamada Estrelisia, conhecida popularmente como Abre do Paraíso, Estrelisia, Flor da Rainha. Cujo seu nome científico é Estrelisia reginae, tá? Essa planta é de origem da África e África do Sul, ok pessoal? É uma planta de sol pleno ou meia sombra. O ciclo dela é perene. Então, como vocês podem ver aí, ela produz uma florescência o ano inteiro, mas é no verão que ela costuma produzir bem mais, as flores vêm com mais vigor, né? Tá? Ok? É uma planta bastante volumosa, entorcerada, como vocês podem observar. Tá? É recomendado sempre estar efetuando a limpeza aí, tirando essas folhas amarelas, tá? Que vão surgindo aí ao longo do tempo. Apesar que ela tem as flores dela, pessoal, é muito, muito, muito duradoura mesmo. Mas, quando elas murcham, é bom que você as corte, tá? E quando você for cortar o bastão, você procura cortar sempre embaixo, para não ficar, tá? Aquela resto de folha ou resto de flor, tá? Porque ela não vai rebrotar se você cortar ela em cima. Então, você procura tirar bem embaixo, ok? Bom, pessoal, essa planta, se você pretende cultivar ela, você pode estar cultivando ela isolada, em grupos, maciços, ranks. Ela também, você pode também estar utilizando ela em bordaduras, ok? Que fica bacana você fazer, colocar aí em seus projetos, tá? Em vasos também fica bacana, né? Então, você vê muito essa planta em frente de condomínio de luxo. Essa planta, pessoal, o valor dela, o custo dela hoje em dia no mercado, né? Ela não é muito, digamos assim, o preço dela não é bem em conta. É um pouquinho, né? Salgado. É um pouquinho caro. Se tratar de uma planta aí, digamos assim, coloca ela na categoria top. Bacana mesmo, ok? As flores dela, pessoal, é de corte. Você pode estar cortando elas aí para estar decorando ambientes internos. Tanto as flores como as folhas. Muitas pessoas utilizam, tá? Muitas pessoas colhem as flores e as folhas para estar decorando ambientes internos, tá? E não é à toa que é bastante comercializada as flores dessa planta, tá? Então, fica a dica aí, ok? Bom, pessoal, se você pretende cultivá-la em vaso, eu aconselho que você verifique o tipo de solos. Ela adora matéria orgânica, tá? Então, o solo tem que ser bem drenável, tá? Se for em vaso, pessoal, porque, meu, se você vai colocar essa planta no vaso e o solo retém muita água, você vai matá-la por encharcamento. E quando você põe muita água, que não tem para onde a água sair, aquela água vai ficar ali nas raízes da planta e vai matá-la por encharcamento, porque vai apodrecer as raízes da planta, entendeu? Como as raízes dela são raízes rasas, não são aquelas raízes profundas, então você pode estar cultivando em vaso. Mas desde que seja um solo drenável, rico com matéria orgânica, tá, pessoal? É importante que tenha bastante matéria orgânica, ok? E o local, pessoal, é uma planta de sol pleno ou meia sombra, ok? Então você deve estar olhando aí, né? Prestando atenção no local onde você vai plantar a sua planta. Não recomendo você pôr ela em local sombra total, tá? Não é recomendado não, tipo em ambientes internos, dentro de casa, tá? Dentro de escritório, né? Escritório, sala de espera, enfim, pessoal, não aconselho, porque ela é uma planta de ambientes mais externos, tá? Interno ela já não é indicada, ok? E é o seguinte, você pode estar regando aí com regas frequentes, ok? Se ela estiver em vaso, pessoal, eu aconselho lá você tapando água sempre que a planta precisar. E para certificar, para você saber quando que a sua planta que está no vaso está precisando de água, você simplesmente, você verifica as condições do solo que se encontra no vaso. Se você pegar com os dedos, né? O solo entre os seus dedos, você apertar o solo e ele estiver ligando nos seus dedos, isso significa que o solo ainda está bastante úmido. Então, não é com, sei lá, você pôr mais água, tá? Só está, digamos assim, só é apropriado você pôr água quando você pega o solo que está no vaso com a planta e você pega um pouco entre os dedos e aperta e ele não liga, não dá liga, tá bom? Essa é uma experiência, é uma técnica que você deve utilizar. Se ele não der liga, isso significa que você pode pôr água aí, tá bom? Pode pôr água na sua planta sem problema algum. E o intervalo, pessoal, aí você tem que ver. Bom, geralmente em vaso a gente coloca água a cada três dias. Outras pessoas, dependendo do tipo de planta da espécie, porque existem plantas que exigem mais água, tá? Mais água, outras exigem menos água. Aí você tem que ver o tipo de planta que você está com ela. Essa daqui mesmo, se tiver plantada em vaso, eu aconselho você estar aguardando aí a cada três dias, tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, se você pretende fazer muda dessa planta, é muito simples. Basta que você divida aí a torceira, tá? Como ela é uma planta entorceirada, então você pode estar dividindo aí a torceira dela e fazendo mudas, tá? É uma planta que se multiplica assim muito, que multiplica assim muito rápido, tá? Você vai tirar aí duas ou três artesinhas dessa e plantar em outro vaso ou em outro local do jardim. De repente ela vai se transformar em uma torceira enorme, tá bom? Então fica a dica. E se você pretende também fazer muda, você pode estar conseguindo aí através das sementes, tá bom? Então fica duas dicas bacanas aí para você escolher, tá bom, pessoal? Bom, eu espero ter passado aqui um excelente conhecimento, uma excelente experiência, né? Eu vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência com vocês sobre essa planta. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se eu não abordei algo que você queria saber dessa planta, você deixa aí nos comentários, tá bom? E vem aqui compartilhar conosco o seu conhecimento também. Você também pode compartilhar o seu conhecimento conosco, tá bom? Você também pode estar encontrando a gente aí no Facebook, na nossa fanpage, que é o www.facebook.com.br.jnbpaisagismo, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.